Gente, olha só, vai tomar posse daqui a pouquinho o novo presidente do BNDES, Aluísio Mercadante. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ex-presidente Dilma, já confirmaram a presença nesse evento no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, a gente vai ao vivo pro Rio conversar com o Matheus Coelzer, que tem mais informações diretamente da sede do banco BNDES. Já vemos aí algumas imagens de Aluísio Mercadante, o homem que vai tomar posse à frente desse banco. Antes de qualquer coisa, deixa eu repercutir essa posse aqui, principalmente o perfil de Aluísio Mercadante com vocês. O Rei, eu quero muito começar com você, porque o Mercadante, pelo menos ao meu ver, me corrija se eu estiver errado, ele tem aquela visão bem desenvolvimentista, né? O que é a visão desenvolvimentista? É simplesmente a pessoa que enxerga o Estado como o grande cara, né? Como a grande solução, a grande solução pra todas as políticas públicas necessárias. Ou seja, tem que ter investimento estatal. A gente viu o governo passado, Paulo Guedes, não tinha nada a ver com esse perfil, né? Paulo Guedes jamais foi um desenvolvimentista. Ele enxergava justamente o Estado, talvez, como uma barreira, né? Como é que você vê isso? Você acha que é prejudicial essa visão desenvolvimentista pro banco? Assim, o caráter desenvolvimentista não é ruim per se, né? O Estado, ele deveria investir naquilo que a iniciativa privada não tem interesse. Geralmente, as coisas mais relacionadas, por exemplo, educação, saneamento básico, coisas que a iniciativa privada não tem interesse. O caso do BNDES lá de trás, a gente precisa lembrar, né? Que o BNDES foi o grande indutor do crescimento do Lula 2, do Dilma. Isso deu errado. Basicamente, o que a gente entende, né? O mercado entende é que o Estado, ele não é um bom investidor, na maioria das vezes. Então, ele vai financiar projetos que vão gerar, provavelmente, alguns prejuízos. E quem paga isso é o contribuinte, né? A gente tem várias histórias de investimentos feitos pelo BNDES, pela Petrobras, de grandes campeões nacionais, né? O BNDES, ao invés de dar dinheiro para o pequeno e médio produtor, ele foi lá e deu dinheiro para as grandes empresas, as grandes companhias. Eu não acredito nesse modelo. Vai ser muito importante a gente entender qual vai ser esse discurso do Mercadante. Eu estou curioso, saindo daqui, depois de ouvir o que ele vai falar. Mas o mercado fica muito preocupado. Justamente, a indicação do Mercadante já gerou um estresse para o mercado, porque tem um viés muito político e não técnico. Então, assim, a gente tem que tomar agora, prestar bastante atenção como é que vai ser a diretriz desse Mercadante. Deixa eu ir para o Rio de Janeiro, porque o nosso Matheus Coelzer já está conectado aqui com a gente. Vai trazer mais detalhes, certo, Matheus? Dessa posse, tem muita autoridade bambambam por aí, né? É verdade, Paulo. Muito bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. A gente fala ao vivo aqui da sede do BNDES, no centro do Rio de Janeiro, onde está prevista a posse de Aloysio Mercadante como presidente do BNDES. Há uma expectativa muito grande. A gente já percebe uma movimentação aqui no Saguão desde cedo com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que tudo indica deve acontecer um atraso, como nas outras reuniões que já aconteceram aqui, como na Petrobras também. Há uma grande expectativa para esse momento. Mas não é só isso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio aqui para a capital fluminense. Hoje pela manhã ele também vai cumprir uma agenda em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, fazendo aquela espécie de visita por diversos estados, onde ele vai falar sobre a retomada de obras e também sobre a implantação de novas obras. Aqui no Rio de Janeiro, especialmente, há também uma expectativa, hoje pela manhã, também sobre o lançamento e a abertura de um centro especializado em oftalmologia. Isso na zona norte do Rio de Janeiro. E aí também vai se falar sobre outros investimentos que estão previstos, cerca de 600 milhões de reais para diversos estados. Aqui do BNDES, onde falamos ao vivo, a movimentação, como trouxe anteriormente, já é bastante intensa e daqui a alguns minutos, ao que tudo indica, deve começar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai seguir porque tem programação aqui na capital fluminense na parte da tarde, mas vai ser rápida, viu? Por volta das seis horas da tarde, ele já vai para o aeroporto Galeão e retorna para Brasília. A gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação, os desdobramentos do que deve acontecer aqui, a fala do presidente do BNDES, e também o que vai ser dito em relação às obras aqui do Rio de Janeiro, Paulo. Perfeito, Matheus. Muito obrigado pelas suas informações. O Matheus Coelzer e o jornalismo da Jovem Pan lá no estado do Rio de Janeiro, cobrindo tudo o que acontece nessa posse concorrida de Aloysio Mercadante. O Fê, coloca aqui para mim o nosso Alexandre Borges, o carioca desta bancada, o homem que tem lugar de fala em relação a questões envolvendo a Cidade Maravilhosa. O Alê, o ponto é o seguinte, o primeiro cliente nessa gestão de Aloysio Mercadante será Eduardo Paes, justamente com o objetivo de uma certa remodelação, de uma certa ajuda, um auxílio do BNDES na reforma de sete parques públicos da sua cidade. Como é que você vê isso? É um bom caminho usar dinheiro público para isso ou a iniciativa privada poderia liderar? A iniciativa privada poderia, né? Bom dia para você, para todos. A grande discussão teórica maior em relação a bancos de investimento, que muitas vezes a turma foge na hora de debater, é o seguinte, às vezes a gente escuta assim, ah, você é contra que o BNDES bote bilhões em negócio A, B ou C? Mas a questão, na verdade, não é essa, a questão é anterior, é por que o BNDES tem esse dinheiro? Como é que esse dinheiro apareceu na conta do BNDES? Por que o BNDES existe? Então, qual é o raciocínio por trás? O raciocínio é a iniciativa privada, os empreendedores, os tomadores de risco, os empresários, os investidores privados, eles não teriam capacidade por si de fazer os melhores investimentos do interesse geral da coletividade. Então, o governo vai, pega um pedaço do dinheiro deles, via impostos, faz um caixa bilionário, monta um banco, bota na mão desse banco e diz, agora, os nossos técnicos, os nossos burocratas, os nossos especialistas, é que vão saber gastar melhor esse dinheiro no interesse público, de uma maneira melhor do que os empresários privados gastariam. Isso não funciona, nunca funcionou, nunca vai funcionar. Claro que vai ter aqui um exemplo, aqui ou ali, de quando esse dinheiro não foi totalmente desperdiçado. Claro, ninguém consegue errar tudo. Então, se você vai pegar centenas de milhares de investimentos, um ou outro aqui, você vai ter algum tipo de resultado positivo. Mas, no geral, o desenvolvimento do país, de qualquer país, ele é feito baseado nos investimentos da iniciativa privada. Por quê? Porque por um motivo muito simples, porque quem investe o próprio dinheiro toma cuidados diferentes do que quem investe dinheiro dos outros, quem investe dinheiro público, quem investe dinheiro de um dono abstrato, e que é muito menos cobrado em relação a isso, principalmente se, quando ele recebe esse dinheiro, ele recebe por algum tipo de abadrinhamento político, porque ele tem boas relações com o governo, porque ele tem boas relações com aquele banco, aí ele recebe aquele dinheiro muito barato, que esse é outro ponto importante. Historicamente, o Brasil é um país de juros altos. O custo do dinheiro no Brasil é um custo alto. Então, quando você recebe um dinheiro com juros baixos do BNDES, você tem um diferencial competitivo que não é o diferencial competitivo normal de você ter um produto melhor, de você ter um produto mais avançado, de você ter um produto mais acessível, de você ter um produto que seja naturalmente escolhido pelo consumidor. Normalmente, você tem uma empresa que tem um giro financeiro mais barato, porque o banco público deu esse dinheiro barato para ele, ele traduz aquilo numa vantagem competitiva, indevida, e ele quebra os concorrentes. E muitas vezes, ele vai lá e compra o concorrente. Nessa história dos campeões nacionais que a gente viu lá no governo Lula, governo Dilma, a gente viu isso muito acontecer. No governo militar, a gente viu isso acontecer também. Isso não começou ontem, mas a gente via empresas que eram ligadas ao governo, elas recebiam um aporte de dinheiro muito grande, com juros muito baixos, muito mais baixos do que o concorrente consegue quando bate no banco privado, quando vai pedir dinheiro no Bradesco, no Itaú, enfim, vai recebendo uma taxa de mercado, o BNDES empresta no dinheiro mais barato. essa empresa, por ter um giro financeiro mais barato, ela consegue ter produtos artificialmente mais baratos e aí vende mais, quebra o concorrente, o concorrente fica em dificuldade financeira, ele vai lá, pega esse dinheiro e compra o concorrente e ainda diz para os outros que está crescendo, que é competente, que está liderando o mercado, quando na verdade está usando dinheiro barato para ter uma vantagem indevida de mercado e comprar os concorrentes. Então, esse modelo onde você tem bancos públicos turbinando, anabolizando empresas de empresários amigos do rei, normalmente não é bom para o Brasil e quem paga a conta, infelizmente, somos todos nós. Muito bem, está aí o comentário do nosso Alexandre Borges, minha querida Uafa, eu não vou te perguntar nada da questão técnica aqui, porque a nossa bancada, meu querido Felipe Campos, está muito bem dividida, certo? É muito boa. Dividida, temos vários assuntos aí em que cada um é expert aqui, mas eu quero falar com você, minha querida Uafa, de política, porque é o seguinte, se tem dois lugares que os governos do PT são muito lembrados, é a Petrobras e o BNDES, por várias e várias razões e vários e vários causos que ocorreram no passado. Eu quero muito a tua opinião de como é que você vê a indicação do mercadante, que como o Renato bem disse, não é um técnico, é um político aliado de primeira hora do Presidente da República, o que representa isso politicamente? Bom, primeiro, bom dia a todos, para quem está nos assistindo e está na rádio, enfim, segunda-feira, mais um dia aí que você está dirigindo até o seu trabalho para poder pagar a conta absurda do BNDES, que vai começar a financiar novamente algumas ditaduras latino-americanas. e o meu ponto principal aqui hoje é que a gente retome e relembro que foi a lei das estatais que foi sancionada lá no governo Michel Temer. Essa lei, ela veio como uma proteção às nossas estatais, onde impedia que pessoas, como figuras políticas, assumissem a presidência de tantas estatais que são importantes, e o Aloysio Mercadante, ele chega como uma pessoa que estava ali articulando o tempo inteiro a campanha do petista, assim, como uma figura muito lembrada entre os governos Lula, entre os governos Gilma, e a gente sabe que, enfim, eles fizeram toda uma jogada, principalmente na Câmara, para poder mudar essa lei das estatais. Eu vou pedir para a nossa equipe só arrumar rapidamente seu microfone, daqui a pouquinho você vai voltar a comentar. Meu querido Mano, sem querer de maneira nenhuma criar algum tipo de tumulto aqui, mas é verdade que o Dudu Bolsonaro votou a favor da lei que permitiu com que o Aloysio Mercadante assumisse o BNDES? Exatamente. Por quê? Porque a gente vê que, no fim das contas, a falsa polarização muitas vezes dá as mãos quando se trata de depredar o patrimônio público de ir contra o interesse do pagador de impostos. E eu acho que essa situação também é muito dita. O Aloysio Mercadante é muito amigo do Lula, não? Mas muito. Mas muito, assim, Feiro. Mas, assim, pensa no seu melhor amigo e multiplica por 10. É muito. Ele está no PT desde a criação do PT, né? Agora, há quem diga também que, enfim, que o Lula não está tão feliz assim como o Mercadante e botou ele no BNDES para deixar ele no Rio, mais longe de Brasília. eu já ouvi essa história de que a amizade dos dois, que é muito longa, não anda tão bem das pernas assim. Ah, entendi. Por conta do impeachment. Mas o... Pois é, o Mercadante acabou ficando muito parceiro da Dilma e aí, enfim, contrariou alguns interesses do Lula. Mas o que eu acho que é muito didático nessa situação é como a gente vê que, no fim das contas, não adianta cuidar bem de estatal. Por quê? Porque quando muda a gestão, muda o modelo e vem todos os erros de novo. Em outras palavras, a gente perdeu, no último ciclo de governo, uma grande oportunidade de privatizar tanto o BNDES como a Petrabras, como outras estatais. gente que o governo anterior que tinha sido eleito com a promessa de privatizar um trilhão acabou não privatizando quase nada e o tamanho do prejuízo vai ficar mais, da perda de oportunidade, vai ficar ainda mais claro quando começarem a vir as notícias previsíveis de má utilização dos recursos do BNDES, das estatais nesse modelo petista. É, vale lembrar que no governo do Bolsonaro a Petrobras mudou de presidente quatro vezes, o que já não foi tão legal. Mas eram pessoas técnicas, né? Porque por mais que se diga que são técnicos, quando não atende o interesse político, a política vai lá e muda. Agora, Mano, se você tivesse que escolher assim, só pela gestão do BNDES, você abraçaria o Lula ou o Bolsonaro? Pode ser o Fernando Henrique. O Mano abraça o Lula, né? Uma coisa muito interessante no caso do BNDES é que o banco teve diferentes perfis ao longo da história. Durante o governo Itamar, na verdade, inicia no governo Collor, no governo Itamar e no governo Fernando Henrique, o BNDES foi protagonista do processo de privatizações no Brasil. Então, o banco se dedicava principalmente a cuidar da modelagem dos modelos de concessão e privatizações. Nesse sentido, teria um papel importante a ser cumprido no contexto de hoje. Minha Leide, por favor. Não, o que eu estava falando era sobre a lei das estatais que a gente, enfim, a Câmara acabou aprovando a mudança dessa lei permitindo, então, que o Aloysio Mercadante ele assumisse essa presidência. O Senado foi contra isso, acredito que os nossos senadores ainda vão brigar por esse cargo e tudo mais. Só que eu queria aproveitar um pouquinho da fala do Mano e dizer que por mais erros que o governo passado ele cometeu, mesmo assim, eles respeitaram a lei das estatais e o presidente Bolsonaro, assim como seus ministérios, enfim, os bancos, tinham nesses cargos pessoas técnicas. E hoje a gente vê que os cargos eles são puramente políticos, o que vai causar um prejuízo gigantesco para o Brasil e quem vai pagar essa conta somos nós. O que eu chamo a atenção é por modelo. O fato de que a política tem supremacia sobre a indicação do técnico faz com que mesmo quando supostamente se trata de um técnico, quando ele não atende o interesse político, ele é trocado, como a gente viu diversas vezes no governo Bolsonaro. Por isso, em situações como essa, o único remédio de fato é a privatização. prejuízo, o prejuízo agora é três vezes maior do que o governo passado. Então, não tem como a gente fazer essa comparação. Mesmo que ele trocou esses cargos, o prejuízo que a gente vai ter hoje é mil vezes maior do que... O meu ponto é que nós perdemos uma incrível oportunidade de resolver esse problema estrutural do Estado brasileiro. Porque, no fim das contas, o debate sobre as funções do Estado deveria estar muito mais sobre as políticas públicas essenciais, sobre saúde, educação, sobre aquilo que importa para dar oportunidade para que as pessoas sejam donas de suas próprias vidas e a gente acaba perdendo tempo com esse tipo de questão não privatizada.